Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a Infine Just You aqui no canal do Wacky, mas por isso vocês estão comigo? Galera, esse joguinho aqui é maravilhoso, é um joguinho bem relaxante, bem interessante de se jogar que envolve cadeia de produção, construção de cidade, sit management, gerenciamento de recursos, enfim tem muita coisa que o jogo traz aqui e de uma maneira muito simples eu quero mostrar pra vocês eu realmente estou impressionado com esse jogo aqui pra quem gostar, já desce aqui e deixa aquele like porque de acordo com o respaldo de vocês a gente pode continuar com essa série e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu solto aqui não tem só Infine Just You, tem muito, muito, muito conteúdo aqui pra vocês, tá bom? pra quem se interessar pelo jogo, o link tá aqui na descrição, ok? beleza, vamos começar uma jogatina aqui galera isso aqui foi meu jogo teste, tá? vamos aqui em um new game o que que acontece galera? isso aqui ó, é essa base aqui, é a nossa base, tá bom? no ponto que ela tá ali, é horrível, aquele start ali vamos dar uma olhadinha no mapa aqui pessoal, eu rerolei aquele mapa, aquele mapa tava bem ruizinho e agora eu achei um mapa aqui bem, bem, bem interessante, tá bom? a gente vai jogar nesse mapa aqui mesmo eu vou apertar aqui nesse ícone pra gente mover a nossa base, né? a nossa prefeitura aqui, eu diria e eu vou mover essa prefeitura eu acho que pra essa posição inicialmente, tá bom? acho que essa posição aqui pra prefeitura tá ok eu acho que tá ok eu acho que tá ok vamos colocar a prefeitura aqui, beleza, ok? let's play the game galera, esse jogo aqui é muito legal pelo seguinte, olha só o jogo ele tem uma interface muito bonita e muito simples, tá? você pode movimentar a câmera aqui e tudo mais o que que acontece? ele é pra construir cidades? ele de fato é mas enquanto você constrói cidades você meio que constrói uma indústria junto você constrói uma cadeia de produção isso é muito legal inicialmente você tem peões, né? você tem aqui quatro peões eu não tô usando nenhum vamos colocar dois aqui, ó e esses dois automaticamente eu vou pedir pra eles cortarem madeira e levar pro quartel general então eles tão cortando e depois eles levam pra lá se eu clicar somente em um deles, ó eles cortam e entregam, tá vendo? é isso que eles fazem e eu vou pegar mais dois peões aqui, ó olha só e esses caras eu quero que eles cortem pedra e venha entregar aqui na base então se eu clico aqui, ó harvest e delivery, certo? então isso aqui é a pegada o que que acontece? olha só você tem toda a cadeia de pesquisa aqui deixa eu até colocar ela mais fininha aqui pra gente não se perder nela você tem toda a cadeia de produção aqui também, pessoal deixa eu colocar mais fininha aqui também até gostaria que fosse mais fininha mas tudo bem só pode ficar aqui nessa parte, eu acho legal então tem toda a cadeia de produção aqui, tá? isso aqui são coisas que a gente consegue construir além disso, eu gostaria aqui no headquarter exatamente e aqui, galera nós conseguimos colocar ícones ali em cima inicialmente, vamos colocar aqui ah, cadê? eu quero eu quero que os iconezinhos ali em cima fiquem sendo meu Deus, eu estou cego aqui, de pedra de madeira ah, eventualmente de planks e de stone não, é stone blocks acho que é stone blocks acho que é exatamente stone blocks stone blocks, certo? eu acho que é acho que não tem outro tipo de pedra não acho que é stone blocks não perfeito, ok essas coisinhas ali pra gente olhar o que que acontece, galera? então agora, nesse momento, a gente está pegando recursos mas repara que aqui na pesquisa, olha só sempre é algum recurso mas esse, essa reputação aqui nesse ranking de reputação o que que é o ranking de reputação? é isso aqui é como se fosse a moeda dentro do jogo o que que acontece? eu já vou mostrar aqui pra vocês nós vamos começar a construir algumas casas essas casas deixa eu até pensar aqui ah, eu vou construir elas aqui propositalmente deixa eu pensar, galera acho que eu vou construir elas deixa eu descer aqui até poderia poderia ser aqui hum eu vou eu vou construir elas aqui propositalmente uma aqui primeiro ok e quando eu faço uma casa o que que eu ganho, galera? fazendo uma casa eu ganho mais consultores trabalhadores, tá vendo? vamos pegar trabalhadores aqui eu vou pegar aqui um trabalhador pegue faça a colheita aqui dessas frutinhas e entregue na casa perfeito e o outro trabalhador eu vou continuar aqui pegando pedra e entregando aqui pedra é um recurso bem necessário madeira é um recurso bem necessário aqui vocês já vão ver enquanto isso a gente está juntando recursos só que agora, pessoal o que que acontece? nós estamos exatamente entregando uma das muitas necessidades de uma casa e a partir do momento que você começa a entregar necessidades da casa você começa a fazer harvest de reputação certo? dependendo do item que você está entregando ele te dá uma reputação diferente no caso aqui de frutinhas do negócio você simplesmente ganha reputação verde e você ganha naquela velocidade se eu estivesse entregando mais provavelmente eu estaria fazendo mais frutas aqui certo? no início você meio que precisa dos peões para fazer isso eventualmente você abre centro de distribuição você consegue armazenar um monte de itens em um lugar só e pegar desse lugar e entregar em outro enfim a coisa vai ficando bem, bem, bem complexa você consegue fazer transport belt você consegue fazer muita coisa aqui dentro do jogo mas no início no iniciozinho aqui você meio que só tem isso aqui que a gente está fazendo deixa eu construir aqui mais duas casinhas perfeito? deixa eu colocar oh Deus estou clicando errado aqui por favor você vai pegar aqui e entregar aqui perfeito vou colocar mais um peãozinho aqui perfeito você vai pegar aqui e entregar aqui perfeito e eu ainda sobrei com dois peões vou pegar mais um peão e colocar aqui perfeito você vai pegar madeira e entregar aqui legal e esse outro peão aqui eu vou ficar de reserva porque já já a gente vai usar eles certo? certo, né pessoal por que que está com três e quatro? housing space ah, tudo bem que está faltando uma pessoa ali para coisar ok, tranquilo na verdade não adianta eu preciso eu posso colocar esse peão aqui sim não vai fazer diferença eu quero que você corte pedra e entrega aqui perfeito, ok eu preciso construir um recurso ok, produção eu preciso construir não é produção então é recurso ok eu quero construir isso aqui wow inclusive agora eu já consigo colocar a well aqui eu vou colocar ela mais ou menos e vai vir estrada eu posso colocar ela aqui eu acho aqui ou aqui tanto faz na real qualquer jeito vai dar uma diferencinha vamos colocar essa well aqui eu quero fazer mais uma casinha vocês já vão entender o que que eu vou começar a fazer aqui agora jogo bem relaxante bem tranquilinho bem sossegado quero mais uma casinha por favor quase tenho recurso para mais uma casa falta uma pedrinha pelo menos um pouquinho mais de pedra pedra é um recurso extremamente necessário no início do jogo extremamente necessário tá bom né foi foi ok deixa eu virar isso aqui perfeito isso aqui legal então agora eu quero colocar um peão aqui legal esse peão ele vai pegar água e vai entregar aqui legal eu vou pegar outro peão perfeito você vai pegar berries e vai entregar aqui porque eu acho que aqui não tá sendo entregue nada não aqui tá sendo entregue berries para o que você tá fazendo vai pegar água e vai entregar aqui pronto ok legal então eles estão entregando as águas aqui eles estão entregando as berries tá tudo muito bonito certo ele vem pra próxima ele veio aqui tem ele veio pra próxima aqui tem ele vai pra próxima certo e agora vocês estão esperando pra entregar água é isso tá entregado berries ali tudo mais o que que acontece galera agora nós estamos produzindo reputação mais rápida porque nós estamos entregando mais de um produto ali certo isso é maravilhoso deixa eu colocar mais uma casinha aqui se der não dá ainda não não dá ok vamos juntar um pouquinho mais de recurso era pra dar o que que eu tô bota falta espaço ah eu tenho que fazer o upgrade do headquarter tá é uma coisa que eu não sabia como que eu faço o upgrade eu preciso de planks oh no então eu só posso colocar quatro casinhas oh no oh no oh no tá bom pra fazer planks eu preciso de woodworker tá só que eu não acho que dá pra trabalhar com planks ou dá confesso que eu não me lembro enfim de qualquer forma a gente vai precisar de woodworker e provavelmente nós vamos tirar pessoas daqui né que a gente tá conseguindo manter todo mundo processando alguma coisa aqui nesse momento tá vendo tá tranquilo então legal perfeito let's go ah outra coisa que é bem interessante é também habilitar o transporte pra você conseguir construir estradas de madeira que aumentam muito a velocidade das coisas tá bom logística eu vou conseguir construir o wire house que eu confesso que eu ainda não sei exatamente pra que que funciona e educação eu vou começar a construir research points tá vendo porque existe algumas pesquisas aqui que nós vamos precisar desses livrinhos certo então tem isso pessoal vamos lá eu gostaria tem algumas coisas que a gente precisa pesquisar na verdade uma delas definitivamente é transporte outra é woodworking nós precisamos de searing nós precisamos de forest precisa de muita coisa oh deus vamos lá com woodworking precisa de muita coisa vamos com transporte inicialmente perfeito vamos com transporte inicialmente pessoal justamente pra gente conseguir fazer isso aqui fazer isso aqui acabou a madeira a gente vai fazer mais tentar aumentar a velocidade isso aqui perfeito perfeito só da gente aumentar um pouquinho a velocidade que eles estão fazendo aqui vocês vão ver a bela diferença que dá só que eu também não quero zoar o negócio colocar aqui na transversão também é sacanagem aí não talvez eu precise de mais uma pessoa dessas aqui por exemplo coletando madeira porque eu estou vendo que sempre tem uma pessoa ali parada com água na mão não está fazendo nada em teoria esses caras sempre estão processando alguma coisa tranquilo talvez eu tenha pessoas demais aqui legal legal perfeito vamos construir mais oh crap preciso de madeira vocês conseguem e o pior que eu vou precisar de um monte de madeira depois e eu preciso de 60 pontos de reputação também para habilitar woodworking está vendo masonry também é a mesma coisa o problema é que para habilitar masonry eu preciso de logística que também precisa de madeira complicada a vida perfeito acho que isso aqui já dá um belo gás certo exato perfeito ok legal poderia colocar daqui para cá também poderia mas acho que está sendo necessário depois eu posso colocar casas viradas aqui para baixo enfim eu preciso começar a coletar cotton também você venha coletar cotton entrega ali por favor aí você venha para cá pronto coleta cotton entrega aqui pronto agora sim precisa começar a coletar isso aqui galera porque já já a gente vai precisar bastante nós vamos habilitar seawing nós vamos habilitar o que mais cadê o transporte belt é o transporte belt cadê os belts tem alguma coisa que está parando ah eu preciso de engenheiros preciso de engenheiros também de worker preciso de engenheiros e eu preciso de transporte belt que eu tenho quase certeza que eu tenho que habilitar e eu não estou vendo cadê i don't know guys juro que tinha isso porque justamente aqui no transporte tá vendo eu preciso habilitar conveyor belt é por isso que eu não estava achando tá vendo só que para construir isso aqui eu preciso do cloth e eu preciso de planks planks eu faço aqui no woodworking tranquilo até aqui tá tranquilo né ah engineering é para fazer stone blocks tá certo stone blocks vão ser necessários para frente ok 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 stone blocks por exemplo para fazer rail station para fazer um monte de coisa eles mudaram isso aqui um pouquinho tudo bem talvez eu precise colocar mais pessoas vem pra cá vem pra cá mais pessoas trabalhando em cortar madeira por favor perfeito ok mais pessoas trabalhando em cortar madeira por favor pessoas aqui aparentemente estão sempre colocando esses caras para produzir alguma coisa ainda está com um negocinho aqui na mão quer saber você também vai pegar madeira let's go guys são esses dois aqui coletando recursos reputação já já a gente vai habilitar o woodworking e daí vocês vão ver que a cadeia de produção começa a mudar uma das coisas aqui que a gente não mostrou é que as próprias a gente consegue fazer o wood stairs tá vendo e você consegue ir levantando elas ou seja você pode ter uma coisa subindo passando um em cima da outra e tudo mais é bem 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 legal essa parada no final do dia isso aqui vira de fato uma uma indústria a gente continua fazendo o form das coisas ali quase 60 de reputação legal eu poderia pegar né quer saber a gente vai esperar pra pegar o woodworking tá muito muito perto 26 let's go let's go let's go come on guys 26 lembrando que isso aqui também o headquarter ele também funciona como um waterhouse tá vendo consegue entregar tudo ali dependendo da produção onde você vai colocar você quer colocar uma waterhouse do lado pra você não ter que andar todo o caminho até o seu headquarter e simplesmente entregar na waterhouse mas nesse caso aqui o headquarter ele funciona como um waterhouse ok 60 pontos finalmente yay woodworking yay e daí nós vamos em produção e vamos construir o woodworking eu acho que o amarelo é onde as pessoas entram e o verde é onde eu posso colocar conveyors eu vou virar isso aqui assim e vou colocar aqui exato acho que dessa forma eu vou ter essa forma aqui perfeito o que que acontece pessoal agora eu preciso de pessoas por exemplo essa pessoa aqui que tá fazendo isso aqui ela precisa fazer harvests aqui e entregar aqui certo porque esse cara ele vai exatamente transformar ele vai transformar planks fazer alguma coisa aqui tá vendo eu quero que ele faça planks então ele precisa de madeira tá vendo então agora entregou madeira lá dentro entregou madeira lá dentro e what eu não tenho ninguém trabalhando lá dentro ah como eu não tenho ninguém eu não tenho vezes a produção só que mas produz não era pra produzir eu jurava que eu precisava de pelo menos uma pessoa ali pessoal aparentemente não o que eu preciso na verdade é de uma pessoa de uma pessoa deixa eu pegar esse cara aqui perfeito ok essa pessoa por enquanto ela vai vir aqui e entregar aqui por que que eu tenho que fazer isso aqui porque eu não tenho belts eu não tenho não tenho nada certo coleta eu quero que você coleta isso aqui planks perfeito agora tá coletando planks entregando aqui e portanto né vai começar a subir a quantidade de planks nós temos maravilhoso perfeito agora eu preciso de sewing eu preciso de masonry eventualmente eu vou precisar de masonry a gente já pode habilitar masonry poderíamos por que eu não posso ah eu preciso de logística ok vou habilitar logística então pra poder habilitar masonry tá a gente habilita masonry logística é pra habilitar a warehouse que agora nós não vamos utilizar tá habilitou ali simplesmente pra ter farming vai ser bem importante justamente pra conseguir colocar outros tipos de produtos dentro desses lugares tá vendo tem duas pessoas aqui paradas eu vou tirar mais uma dessas e eu vou colocar aqui no cotton cotton por favor certo tá certo tá certo né acho que tá certo eu vou fazer cotton tranquilo mas eu não preciso que você faça isso nem isso só faço harvest aqui e entregue ali legal ok maravilhoso maravilhoso é isso enquanto é isso né então a gente continua pegando berries a gente continua entregando água espero que alguém esteja entregando água por favor alguém entregue água tá você você tá tá pronto talvez agora eu só tenho uma pessoa entregando berries e nosso farming é berries aqui tá bem perto disso aqui e a água tá bem perto disso aqui então acho que tá ok legal ok beleza vamos fazer o mainstream perfeito e além do mainstream nós vamos aqui cadê o mainstream isso não deveria ficar aqui o que? o o não tem curso só no mainstream ela precisa de madeira ela não tem ela precisa de planks ela não tem 10 planks ainda tá zoando meu Deus olha a produção aqui que demorado uau você tá parado ela faz harvest aqui e entrega aqui pronto você faz isso aqui faz harvest aqui e entrega aqui você faz harvest aqui e entrega aqui perfeito isso aqui precisa continuar rodando né falta madeira basicamente isso legal esse cara aqui foi mais esperto ele veio pegar essa floresta aqui daqui a pouco a gente tem que habilitar forestry aqui também tá vendo justamente pra conseguir ter uma produção local de madeira muito importante né porque senão você começa a deixar tudo escasso as madeiras então pode ser um problema gigantesco pra gente eu poderia ter colocado essas casas aqui também não seria uma ideia tá perto das berries do mesmo jeito de qualquer forma você pode fazer sempre a well então não necessariamente você tem que estar perto de berries agora perto de cotton perto de pedra e perto de madeira é meio que obrigatório pra você ter um bom jogo perfeito então quase lá falta sun mason perfeito let's go sun mason ele precisa tá perto de pedra definitivamente precisa eu vou colocar ele aqui vamos colocar ele virado pra cá é pra cá eu acho que tá ok colocamos ele pra cá perfeito ok eu preciso de pessoas pra trabalharem nele você eu quero vamos cancelar isso aqui eu quero que você faça harvest aqui e entregue aqui certo beleza bem como eu preciso de uma pessoa né vamos aqui produto em kiwi eu quero o que isso aqui faz o que isso aqui faz boulder em stone ah eu consigo fazer um stone a mais consigo uau não sabia disso eu quero fazer stone blocks cada 3 de pedra eu faço stone blocks isso aqui funciona funciona galera nossa que insano não sabia disso então posso usar um stone block enquanto eu faço produto aqui uuuh não sabia não sabia não sabia mesmo tá bom vamos começar a fazer os blocos de pedra legal enquanto isso esse cara aqui tá pegando pedra pra gente certo eu tenho você pegando pedra inclusive a impressão que eu tenho é essa mesmo só tem você pegando pedra isso não é bom certo eu tô pegando o que madeira entregando aqui tem um cara aqui pegando aqui tem quantos caras pegando madeira pega pedra e entrega pedra entrega aqui por favor pronto alguém tem que pegar pedra né nosso farm aqui não tá dos melhores essa pessoa tá demorando a pegar cara faz isso aqui pronto entrega berry daí pega água entrega inclusive água eu acho que talvez seja mais rápido acho que água tá mais rápido ele tem a produção aqui o tempo de produção é basicamente o tempo dele entregar yep gosto disso ok fica entregando água aí que uma pessoa entregando água é melhor do que ficar pegando suas berries aqui ok vamos fazer searing legal e agora pessoal nós vamos aqui em produção clon tier certo eu preciso de stone blocks eu preciso de plex tá bom eu preciso de alguém pegando stone blocks e colocando aqui também eu preciso de muita gente tá você venha pra cá entrega aqui aliás não beleza eu quero que esse cara aqui eventualmente ele venha pra cá e entregue aqui o que eu quero que ele colete aqui eu quero que ele colete exatamente stone block perfeito ok então ele deixa uma pedrinha pega o stone block deixa aqui volta pega pedra enfim vai ficar fazendo isso aqui certo porque a produção do stone block ela é lenta né então tudo bem a gente fazer isso aqui beleza ok agora sim balanceado corretamente agora tá bacana uau esse jogo aqui é maravilhoso né galera galera é o seguinte eu vou vou encerrar esse episódio se vocês gostaram deixa aquele like deixa aí pedindo por mais episódios seria maravilhoso trazer mais coisas aqui pra vocês uh olha quatro pessoas felizes aqui 17% a maior de produção yay conforme você vai atendendo as necessidades dele você vai aumentando o seu ritmo de produção isso que é maravilhoso enfim galera vou encerrar tá bom seria maravilhoso poder trazer mais episódios pra vocês mas como sempre vocês que fazem a série aqui vocês que decidem se a série continua ou não então deixa aquele like deixa aí nos comentários pra gente pedir mais episódios tem muita coisa pra gente explorar nesse maravilhoso jogo de produção aqui tá bom aquele abraço e até mais tchau 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 tchau